Bom galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Battlefield Hardline. E hoje, estamos no penúltimo episódio, episódio 10. Essa campanha tem 11 episódios. Vamos ver aí o que está rolando. Estou aqui no barco. O maluquinho está aqui ainda, boom. Provavelmente o Tyson ainda está aqui também. E a Kai também. Vamos atrás do Dawson, agora é a hora de ir atrás dele. Ele deu a localização dele, que é nessa ilha aqui, pelo visto. Estamos chegando, parceiro. Vamos ver qual vai ser. Enfim, como eu disse, esse é o penúltimo episódio. A campanha tem 11 episódios, mas é uma campanha bem grande, aliás. Deve botar aí umas 8 horas, 10 horas de campanha. Gostei do tempo da campanha. Aí, olha. Faltar isso aí, ó. Falei isso. Leva ele para um médico. Hã? Tipo um médico de hospital? Por que você levar ele e nós dois vamos presos? Não, não, os seus hospitais. Ai, mas que droga. Você sabe que isso é uma armadilha? Claro que é. Então sai fora. Eu pego o Dawson. Não. Nós derrubaremos ele juntos. Ok, olha só. Precisamos levar ele para algum lugar agora. Então vai. Ei, esse não é o território do Homer. Você conhece os mestres clandestinos. Ele não. Por que está fazendo isso? O Dawson não vale tudo isso. Não dá para voltar atrás depois de tudo que a gente fez. O Dawson vai caçar, gente. Ele não vai desistir. Além disso, eu sou um fugitivo procurado em três estados. O que mais eu ia fazer? Dá para ser. Volta para o bar. Ai. Caralho. O que é que é só isso? O maluco está todo fudido. Foi bom trabalhar com você, Nick. Desculpe ter nos perdido o grande golpe. Na próxima vez. É, cara. Na próxima vez. Sempre sendo um lunático em Mendoza. Tem algum outro caminho? É, rapa. Agora estamos sozinhos, pelo visto. Eu já gostei desse início aí, dessa missão, hein, parceiro. Pegue o Dawson. Ó, já tem dois caras ali na frente. Já estão até marcados. Calma. Beleza. Deve ser caras de importância, hein. Não, não são um, não. Já que estão os dois juntos, eu poderia matar os dois ou render, velho. Sabe a mesma coisa? Hoje eu não vou... Hoje eu não vou levar prisioneiro, não, parceiro. Hoje eu não vou estar levando prisioneiros. Eu só vou vir aqui e vou botar um supressor SM-16, parceiro. Ou... Deixa eu ver se tem uma arma boa para usar com supressor. É só se for SM-16 mesmo. Ou uma sniper, né, parceiro. Porra, eu vou tentar usar uma sniper dessa vez. Vamos ver aqui. Não usei sniper nenhuma vez na campanha, né, velho. Vamos usar aqui. Desce o episódio já, parceiro. Vai ver. Cadê? Vamos botar... Ah, rapaz. Tem a... Knockout aqui, ó, irmão. Cadê? Tem a mãozona aqui, ó. Assassino invisível. Não vou fazer isso. É, assassino invisível, parceiro. Vai ser isso aí, merda, meu irmão. Gancho. Kit médico. O gancho veio por padrão, velho. Eu não botei o gancho, não. Vou tirar esse kit médico e vou botar o quê aqui? Botar essa pistolinha aqui só de brinks. E até que eu vou botar um supressor nela também? Não. Até que vai ser a minha arma de assalto, parceiro. Que é a sniper, ó. Assassino invisível, irmão. Vambora. Indo logo pra próxima localização. Cheguei na ilha, capitão. Isso foi útil? Ó. Muito útil. Já vamos subir aqui pra marcar os malucos. Já tá vindo tudo marcado, velho. Que estranho, né? Eu vejo você em breve. E daí eu te conto. Ó, tudo marcado já. Beleza, vamos... Ai! Caralho, nem olhei pra baixo pra ver se eu podia descer aqui, velho. Vamos lançar um assassino invisível aqui agora, parceiro. Ai, o cara aqui... Não se mexa! Não se mexe. Nós estamos dando uma volta, cara. Dando volta, é? Dá uma volta aí agora, parceiro. Com a cara no chão, porra. Calma. Stoddard está morto. Stoddard está morto. O que é que você está falando? Minha lei pegaram Stoddard de jeito. Ah, porra! O cuzão devia 50 pratas. O que é aquilo? Ai. Não são todos que estão marcados não, hein? O quê? Será que esse cara vai escutar se eu matar esse aqui? Se escutar eu tô fudido. Eles escutaram o barulho vindo daqui, ó. Ninguém escutou. Beleza. Ninguém escutou. Não é nada. Ah, merda! Aê, dá uma olhada nisso. O cara se deu mal. Caralho, que foda, velho. Olhem ao redor. Esse aqui eu tenho que prender. Vou ver o que está acontecendo. Vê lá. Continuem procurando. Sabe a mesma coisa? Dane-se. Vou te prender, não. Hoje eu não vou levar prisioneiro nenhum, parceiro. Tudo stealth, irmão. Que sniper pica, velho? Meu Deus do céu. Essa knockout aqui. Essa knockout, né? Pelo que falaram aí uma vez nos comentários. Você não pronuncia o K, né? É só knockout, no caso. Hoje eu não vou estar levando prisioneiros, irmão. Hoje vai morrer todo mundo. Vamos aqui só pegar munição, porque eu gastei tiro pra caralho aqui, ó. Caralho, mano. Que pica, velho. Porra, só isso de tiro, velho? 22? Beleza. Espero que eu não precise gastar os 22 tiros, parceiro. Mas, não vou reunir provas, não. Não vou pegar os caras pra algemar. Só vou passar direto, parceiro. Você faz alguma ideia do que eu estou administrando? O que acontece se eu sair de cena? Não, eu não faço ideia, não, parceiro. Não pensei muito sobre isso, capitão. Não pensou mesmo? É, parceiro. Falando tão meio que ameaçador aqui pra mim, hein, parceiro. Mas, não ligo pra ameaça, não, irmão. Tô pouco me fudendo pra fazer ameaça, parceiro. Ó, o maluco aqui já, ó. Beleza. Aqui tem cara pra caralho, hein, parceiro. Nossa, como que eu errei esse tiro, velho? O brush drop da snap é tão alto assim. E o cara nem sabe o que que houve. O que foi isso? Foi um tiro, irmão. Tem não, eu acho que tá tudo certo. Me viu? Viu. Puta que pariu. Agora seria bom, mas sniper decente, né? Ah, não precisa ser na cabeça, no corpo mata, ó. Eu mesmo, citar. Qual foi, velho? Calma aí. Ah, viado. Calma aí. Cadê o galão ali? Toma. 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 Tem cara embaixo de mim, é? Tem cara vivo ainda. Acabou? Não dá não, ó. Três tiros. Espero que só tenha três caras. Um. Tem munição aqui. Dois. Cadê o terceiro? Pegar a munição logo? Opa. Três. Não é que só tinha três mesmo? Acabou. Pegar uma munição lá. Eu acho que dá pra pegar, né? Eu tava com 22 naquela hora. 22 tiros. Hoje não vai ter prisioneiro, parceiro. Hoje só vai ser... Só vai ser assim, parceiro. Matar o Dawsey e todo mundo que estiver trabalhando pra ele, parceiro. Quero nem saber não, irmão. Bora. Calma aí. Sniper é bom também, parceiro. Pô, não sabia não. Se eu soubesse que mata com tiro só no peito, eu estaria usando sniper há muito tempo, parceiro. Essa .300 knockout aqui é boa pra caralho, né, Vale? Até no multiplayer lá, mano, quase sempre tu dá um... Um hit kill no cara, assim, acertando no peito. Só se ele estiver bem longe que não. Mas se estiver perto, assim, uns 30, 40 metros... Pô, tu vai ficar falando, velho? Eu, na verdade, estou ansioso pra ver você novamente. Eu tenho a sensação que você vai mudar de ideia sobre isso. Pô, o cara fica falando que tá chegando, mano. Como assim, velho? Opa, carinha aqui embaixo. Marcar. Por que que os caras já tão vindo tudo marcado nessa missão, velho? Eu não mexi no nível de dificuldade. Continua... Continua... O expert lá, velho. Perito, sei lá. Escutou alguma coisa aí, parceiro? Me viu! Acabou, só tinha eles dois. Com o cuidadinho aqui. Beleza. Como que esse cara me viu? Beleza, e agora? Ah, até por isso que tinha que vir com gancho, né, parceiro? Mas eu podia ter trocado pro gancho aqui, né? Tem um bagulho aqui de munição do meu lado aqui. Aliás, eu podia tirar esse gancho agora, né, velho? Eu não vou precisar mais dele. Vamos subindo. Maneiro. Eu gostaria dessa missão aí, parceiro. Bora. Show de bola, irmão. Tô chegando, Dolls. Prepara esse cu aí que tu vai sair daí hoje só dentro de um saco, irmão. Calma. Opa! Não vou gastar munição à tua, não, velho. Anque. Ó, tem um cara ali. Pô, tudo marcado. Tudo marcado, praticamente. Os caras tudo marcado, ó. Toma. Que pica, velho. Dá moral mesmo. Muito foda. Muito foda, meu irmão. Caralho, velho. Limpando tudo aqui. Só no stealth, parceiro. Só no assassino invisível. Se eu atirar nele, vai quebrar o vidro. O outro cara vai escutar o vidro quebrar, né? Opa. Dois caras em cima. Ô, caralho. Beleza. Quase me viu. Vem com cuidado agora. Você primeiro. Vamos gastar também munição à... Se não precisar, parceiro. Me viu. O filho da mãe tá bem... Mas que porra! Pra trás! Me viram. Ferrou. E a munição que tá acabando? Nós cuidamos dele. Eu te protejo. Calma. Beleza. Tem mais um aqui em cima. Até que essa tech é boa, parceiro. Cadê? Tem escada aqui. Eu acho que tem escada aqui. Eu subi por aqui, não foi? Ai, caralho. Toma. Joga o gás em mim, então. Basta essa porra funcionar, parceiro. Tá ali. Será que eu consigo despistar eles? Vamos pegar eles. Aqui. Beleza. É pra lá que eu tenho que ir, velho. Mas como que eu vou descer? Ó, me viu. Não sei como, mas me viu. Não, não. Me viu, não. Acho que eu... Despistei, despistei. Tá amarelo agora. Não tem problema. Tá amarelo, ó. Despistei, hein. Eles vão ficar mais alertas, mas pelo menos tá despistado. Ele tá por aqui. Ó. Ele foi por aqui. Vai lá ver, velho. Esses caras não estão marcando. Preciso de munição. Senão eu tô fudido. Era pra ter trazido uma caixa de munição, velho. Se eu tivesse uma caixa de munição aqui, ia me dar bem. Se a sniper ser ensada aqui, vai... Tranquilinha. Pra fazer as missões, ó. Calma. Só tô vendo três caras, pelo visto. Calma aí. Se eu quebrar esse vidro, eu vou cair. Vidro blindado. Puta que pariu. Gastei um tiro à toa. Pegar esses dois malucos aqui, ó. Será que eu consigo prender eles? Pra não gastar munição? Tentar prender eles dois. Não vai dar. Agora vai. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Cuidado. Onde que diabos ele tá? Vamos. Olhe lá. Acabou não. Acabou. Deveria ter me esforçado mais para achar um lugar pra nós. É tarde demais pra isso agora. Agora tá com medo, né? Agora tu tá com medo, né, seu babaca? Tá fudido. Impressionante técnica, mas completamente desnecessária, detetive. Que porra, velho. Estou desarmado. Eu duvido muito disso. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Sério, Nick? O que você vai fazer? Me prender? Esse era o Nick antigo. É. Vi o que você fez com o Stoddard. E depois você atravessou o país inteiro pra me roubar. Você pode ser o filho da puta mais impiedoso que já conheci. Ainda assim, eu não acredito que seja tão sangue frio para atirar em um homem desarmado. Se quisesse mesmo me matar, você já teria feito. Então, o que você realmente quer, Nick? Depende da oferta. Finalmente. Você está fazendo as perguntas certas. Qual a oferta? Simples. O mundo. Me ajude a administrar toda a operação. Depois a assuma quando eu partir. Bom, acho que acaba de provar que a sua organização possui alguns problemas. Quem é melhor pra consertá-los? Hã? Olhe em volta. Você está sozinho, Nick. Me pergunto por quê? Meus amigos tinham que estar em outro lugar. Não. Não. Você os mandou pra longe. Está vendo? Acho que finalmente descobriu quem realmente é. É mais criminoso que policial. Ah, não. Quer saber? Você está certo. Caralho! Essa eu não esperava. Eu não esperava mesmo, velho. Na moral. Está rindo de quê, velho? Como vai sua mãe, Nick? Nossa senhora. Filha da puta. Ainda falou da mãe do cara, velho. Toma, seu filho da puta. Mereceu morrer, desgraçado. Caralho, mano. A mãe dele morreu quando ele estava na prisão, seu desgraçado. Por causa de você. Abra a passagem. É isso aqui? Não. Isso aqui é blindado. Cadê, mano? Que passagem, porra. Cadê o Scania? Vai, vamos ver. Onde é a passagem, meu Deus? Vou ficar preso aqui com esse corpo até ele começar a feder, porra. Bom, documentozinho aqui. Me diga, Nick. Quando você puxou o gatilho, eu parecia surpreso? Eita! Há uma estante perto da minha mesa. Atrás dela há uma passagem. Abra. Cadê? Caralho, ele sabia que... Eu o incriminei, pois não achei que fosse pragmático. Os bonzinhos nunca são. Eu o convidei até aqui, pois tinha esperança de estar enganado. Que talvez você fosse aproveitável. Caramba! Você diz que o que eu fiz é corrupção. Favores prestados, dinheiro obtido. Não. Os policiais com quem eu tenho trabalhado... Estou falando de chefes de polícia, comissários... Você ficaria assustado em quão rápido eles cooperaram. E não é porque são caras maus. O problema é o risco. Meus clientes vendem algo que milhões de pessoas querem. Eu reduzi o risco para a polícia, para os criminosos, todo mundo. E todo mundo estava disposto a fazer pista nossa. Menos você. Caralho, ele já sabia que o Nick ia matar ele, velho. Cara louco, mano. Para o que tem aqui, dinheiro? O que construímos não pode ser tomado. Tem muita coisa em risco. Muitas vidas e reputações. Então, parabéns, detetive. É tudo seu. Caralho! Deus do céu. Agora, o que você vai fazer com isso? Puta que pariu, velho. Então é isso, cara. Chegamos ao fim de mais um episódio aí de Battlefield Hardline. E, aliás, eu vou deixar o próximo episódio. Porque, pelo visto, parece que o próximo episódio não vai ser muito grande, né? O próximo episódio, pelo visto, vai ser... O 11, né? O 11, né? Porque tá ali, ó. Próximo episódio. Battlefield Hardline não tá escrito episódio 11, não. Vamos ver o próximo episódio, então. Não vou finalizar o vídeo por aqui, não. De repente é a finalização, né? Não sei. Pular, não. Não vou pular nada, não, velho. Ih, rapá! Acabou, velho. Então, no final das contas, esse era o último episódio, galera. Eu jurava que eu tinha visto o 11 ali também, velho. O 11, na verdade, então, é só a finalização do jogo, velho. Puta que pariu, mano. Muito foda. Muito foda mesmo. Gostei demais de jogar esse jogo, galera. Vocês não têm noção. O estilo do jogo, tudo, foi foda. Pica. Parabéns à Vácero aí por esse jogo aí, cara. Parabéns mesmo. Ficou muito bom. E é isso, galera. Deixa eu pular aqui só pra ver se tem alguma cena no final dos crashes. Você desbloqueou o novo modo dificuldade. Escolha a dificuldade hardline para encarar o desafio supremo, ô, louco. Eu vou fazer esse modo hardline. Vou jogar, aliás. Vai ser nesse modo aí que eu vou... que eu vou... pegar as paradas lá que eu deixei de pegar, né? Evidência, prender os caras certinho. Mas eu não vou trazer de novo a campanha, obviamente, né? No modo hardline, não. Mas puta que pariu, velho. Parabéns, Vícero, Vácero, sei lá. Campanha pica muito show mesmo. Fazia tempo que eu não gostava tanto de uma campanha assim. do... do Battlefield, cara. Battlefield 4 eu gostei, mas não foi nada que eu... Nossa, é lá essas coisas. Battlefield 3, mesma coisa. Eu gostei um pouquinho e tal. Inovou e tal. Então, aí não foi essas coisas todas, não. Mas essa aí agora, parceiro. Porra, e esse final então, velho? Nossa, esse final foi pica demais, velho. Agora a questão que eu tô pensando aqui. O que será que ele fez? O que será que ele fez, tá ligado? Ele pegou o dinheiro, devolveu, porque, como o cara disse, todo mundo já, já, tipo, tinha feito vista grossa. Tinha muita gente. Era uma organização criminosa muito grande. Então, se ele tentasse acionar a polícia, por exemplo, podia ser que os caras, porra, fossem corruptos também. Enfim. Nossa senhora, fica aí pra nossa imaginação o que ele fez com dinheiro, né, galera? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série até aqui. Tô falando pra caramba aqui nessa finalização, mas é porque eu tô muito empolgado mesmo. Gostei pra caramba, velho. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam essa série até aqui. Aquele abraço. Fui.